Vocês já imaginaram um jogador errar apenas três lances livres em uma temporada inteira? Esta foi a façanha do espanhol José Calderón na temporada 2008-2009 pelo Toronto Raptors. Na off-season de 2005, Calderón assinou com o Toronto Raptors, onde jogaria as nove temporadas seguintes, chegando duas vezes aos playoffs. Na sua terceira temporada, 2007-2008, ele assumiu a titularidade. Nessa temporada, José Calderón começou 56 dos 82 jogos como titular, com médias de 11,2 pontos e 8,3 assistências por jogo. Ele também conseguiu algo raro na NBA, 50% nos field goals, 40% de três pontos e 90% de lances livres na mesma temporada. Porém, ele não entrou para o famoso e restrito clube dos 50-40-90, porque não atingiu a quantidade mínima de lances livres cobrados. Precisava de 125, mas cobrou apenas 120. O aproveitamento dele foi de 90,8%, chutando 109 de 120. Mas na temporada seguinte, José Calderón conseguiu aquela que seria a melhor temporada da história da NBA em cobrança de lances livres. Com 151 acertos em 154 tentativas, Calderón teve um incrível aproveitamento de 98,05 da linha de lances livres. Dessa vez, superando o mínimo de 125 cobranças, Calderón sim se tornou não só o melhor cobrador de lances livres daquela temporada, como o maior cobrador de lances livres em uma temporada na história da NBA. O clube dos 50-40-90, porém, não veio novamente. Isso porque mesmo com 98,1% nos lances livres, 40,6% de três pontos, nos field goals, nos arremessos de quadra, o aproveitamento foi de 49,7%. Se ele tivesse errado quatro arremessos a menos na temporada, Calderón estaria nesse restrito e respeitado grupo. O recorde até então era do armador do Houston Rockets, Calvin Murphy, que na temporada 80-81 tivera 95,8% de aproveitamento dos lances livres, completam o top 10 da história da NBA, Mahmoud Abdul-Ralph, Ray Allen, Jeff Hornacek, duas vezes o Mark Price, Rick Barry de Lavadeira, Ernie de Gregório e Brian Roberts. Pra vocês verem como é difícil entrar nesse top 10, o Stephen Curry, notadamente um dos melhores cobradores de lances livres hoje, e nesse momento o melhor aproveitamento da história da NBA, tem a sua melhor temporada na 16ª colocação. E o aproveitamento do Calderón na carreira, 87,3%. Mais uma vez, ele não aparece no ranking de todos os tempos, porque o mínimo pra entrar nesse ranking são 1.200 arremessos tentados, e ele tentou 1.060. Porém, se ele tivesse alcançado esse mínimo, ele seria o 25º no ranking dos melhores cobradores de lances livres da história da NBA. Curiosidade final, nessa temporada em questão, Calderón chegou muito próximo do recorde de lances livres convertidos, seguidos por um jogador. Ele chegou a 87, ficando a 10 de Michael Williams, que conseguiu 97, recorde que perdura até hoje. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo.